Olá amigos, nesse vídeo número 9 da série O Oculto, eu quero discutir com vocês a diferença entre individualismo e coletivismo. Indivíduos, para quem viu na série anterior, equivale à verdade. Ela é experimentada de forma singular e só você pode ver. Como Gandhi disse uma vez, mesmo que a sua verdade só você a veja, não deixa de ser verdade. Já coletivismo é o que chamamos de realidade. Essa realidade é artificial. Muitos a chamam de Matrix, dado ao filme. E por que ela é artificial? Porque você não consegue conversar com o feminismo. Você não consegue conversar com o Brasil. Você não consegue conversar com os Estados Unidos. Você não consegue conversar com o conservadorismo. Você não consegue conversar com o liberalismo. Você não consegue conversar com os democratas. Você não consegue conversar com os republicanos. Tudo isso é fruto da realidade coletiva. É por isso que ela é artificial e a partir do momento que você percebe que ela é artificial, você percebe que ela é manipulável. E aí você começa a perceber que as pessoas estão manipulando o coletivismo pra foder com quem? Os indivíduos. Aquelas pessoas, eu, você, o indivíduo, aquela pessoa que não quer uma mensagem pronta. O coletivismo, ele te traz uma mensagem pronta. E nessa mensagem pronta, você sempre se ferra. Sempre vai se ferrar. O indivíduo sempre vai se ferrar. Você está fazendo um desserviço a si próprio quando você permite as pessoas darem uma opinião por você. E a grande parte da população, infelizmente, é como se fosse um gado. Elas não têm opinião própria alguma. Elas podem falar sobre individualismo, podem dizer que o resto está na matriz, pode falar que o resto é gado e tudo mais, mas no fim do dia elas fazem parte de um coletivismo. Elas não têm opinião alguma. Tudo vem pronto pra elas. E quando você aceita tudo pronto de opinião, você nunca dá a sua opinião, você se encontra numa situação em que você é sempre prejudicado. Sempre que ninguém ouviu a sua voz. Simples assim. Então a diferença entre a verdade, que é o que você fala, é o que você é, não é a cor do seu cabelo, não é que roupa você usa, não é que sapato, não é onde você mora. Muitas pessoas acham que individualismo é usar uma camisa diferente. Não, individualismo é você não aceitar nada pronto. Nada que vem da mídia perpetuada, você vai aceitar. Você não tem a minha própria opinião, não faz parte de grupo algum. Quer tomar alguma decisão no Brasil? Pergunte a mim. Não votei por ninguém ali pra chamar de meu rei e tomar todas as decisões por mim. Percebem como funciona o coletivismo no nosso país? Você ainda é obrigado a fazer parte do coletivismo. Você é obrigado a ter um título de eleitor, você sofre consequências no Brasil. Esse é o coletivismo contra o individualismo. É sempre assim. Sempre que o coletivismo toma uma decisão, é o indivíduo que vai se ferrar. E no fim do dia, é só o indivíduo que se importa com liberdade. Porque só ele sabe o valor dela e pra que ela serve. Então, apesar de nós vivermos numa realidade coletivista, é o que a grande maioria pensar, você tem que sempre procurar ser autossuficiente e ter autoaprendizagem. Você escolhe o que você vai aprender. Você tem que primeiro também ser autossuficiente. E isso é a maior dificuldade no nosso país, sem dúvida alguma. Então, não importa você conseguir. O que importa é você buscar. É muito mais importante você buscar do que você conseguir. Porque muitas vezes a pessoa pode conseguir porque nasceu de berço. Certo? Agora, ela pode perder a qualquer momento essa autossuficiência. Pode chegar uma crise, a empresa dela fecha, do pai dela fecha e agora? Essa é a situação, então, do nosso mundo também. É sempre coletivismo. É sempre um grupo. É sempre o oposto do outro grupo. E esse grupo não pode se misturar com esse. São as centopeias humanas. Então, obrigado a todos por acompanhar esse vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.